Olá pessoas incríveis, tudo bom? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Faz um tempinho, né, que a gente não faz aí uma semana de looks, e hoje é segundona. Eu tô muito animada pra mostrar pra vocês todos os meus lookinhos dessa semana. Se vocês querem que eu faça mais desse vídeo de uma semana de looks, deixa muito, muito like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações também, pra não ver as próximas novidades. Agora vamos lá com o look de hoje? Muito bem, vamos lá de primeiro lookinho. Bom, hoje tá um pouquinho mais frio, então eu coloquei aqui essa calça em couro. Essa é uma calça da Amaro, tá gente? Ela é bem maravilhosa, muito confortável e flaneladinha por dentro. Eu acho que eu já até usei em um dos nossos Se Arrume Comigo, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar o quanto ela é flaneladinha. Mas eu lembro que eu usei ela até na Itália e ela me aqueceu muito bem. Eu gosto muito desse detalhezinho de zíper que ela tem ali, que fica um charme, dependendo do sapato que a gente coloca e tudo assim. Se for um cano muito alto, ele acaba aparecendo. E é nos detalhes que mora o glamour, não é mesmo? É, os meus acessórios, né? Como vocês sabem que eu adoro colocar os meus acessórios. Um cintinho pra completar esse look. E por dentro, eu coloquei essa t-shirt que eu comprei na Renner. Até de um dos nossos provadores, né? Essa t-shirt é de Stranger Things, uma série que eu tenho amado demais. Vocês já assistiram, gente? Stranger Things. Então eu tô finalizando. Tô na penúltima temporada. E eu coloquei essa camisa, né? Coloquei essa t-shirtzinha justamente pra desconstruir um pouco essa imagem mais forte que o blazer preto e a calça de couro acabam me trazendo, né? Então aqui eu trouxe uma pitada de suavidade pra esse look, um pouquinho mais de acessibilidade. E nos pés, eu tô de mule. Esse mule é tudo. É um mule croco. E de acessórios, ó. Coloquei um brinco bem petitinho. Então veja só como esse look tá bastante confortável. E ainda assim, ele tá bem arrumadinho. O que que traz esse que é arrumadinho aqui? É justamente esse blazer, né? O fato de eu estar, obviamente, com uma calça em couro. Um cinto também, que dá aquela sensação de completude no look. E o próprio mule, né? O mule, quando ele é mais socialzinho assim, mais parecido com um sapato masculino, ele acaba trazendo essa sensação de arrumadinho. E aí, vocês gostaram do primeiro look? Famos de mais um lookinho nessa semana. Hoje tô saindo pra poder ir ao shopping. Eu vou resolver algumas coisas. Já tá até um pouco tarde. Preciso correr. E eu coloquei esse suéter aqui, que ele tem essa manga mais bufante. Eu tenho gostado muito de começar a usar esse tom de vermelho, que naturalmente não é uma cor que eu buscava muito pra usar antes. Mas eu vejo que tem muito a ver com a minha personalidade. E acabou ficando super bacana também com essa cor de unha que eu tô usando, né? Joguei aqui com essa calça, que é uma calça mais flare, só que ela é bem pouquinho flare. E nos pés eu coloquei esse coturno, então meio que não parece tanto que ela é flare. Mas é uma calça flare. Coloquei também esse cintinho aqui, que é da Basara 23. E de peças foi isso. Coloquei também esse acessório. Eu tenho gostado de começar a usar um pouquinho mais desses cordões mais alongados, que eu acho que fica super bonito. Valoriza muito, né? A parte de cima do look. Pra manter a mesma temperatura dos metais, eu coloquei essa argola, que é uma argola em prata. Que é um tamanho ótimo, não é tão grande também nem tão pequena. Super versátil aí pra várias composições no dia a dia. O que vocês acharam desse look? Já me conta se vocês usariam. E nos vemos no próximo look. Até já. De próximo look, eu tô dando uma saídinha pra poder fazer um exame de sangue. Então, eu tô ainda meio dormindo. Mas eu coloquei uma roupa em clássica, assim, que eu gosto de colocar. Que são tons em preto e branco, né? Essa daqui é uma saia envelope. É uma saia que eu comprei na Renner. E eu acho ela num comprimento maravilhoso. Ela tem um estilo mais romântico. Ela é uma saia midi. Então, ela fica super elegante. Coloquei um saltinho também. Só pra poder dar um pouquinho mais de glam pra esse look. Esse saltinho também, ele é super confortável. Então, vocês sabem que eu prezo muito por isso também, né? Pelo glam, mas também de forma confortável. Aqui, eu tô até com uma... Deixa eu mostrar pra vocês. É um top na parte de baixo. Mas só que eu gostei de usar abotoadinho. Ai, não vai desabotoar agora. Mas é um top, né? Preto, que dá pra poder abrir essa camisa. Usar ela, assim, abertinho. Mas como eu tô indo pra um lugar que vai ter ar-condicionado. Eu acho que eu vou com ela, assim, meio abotoada mesmo. Eu vou ficar mais protegida. Essa daqui é minha bolsa puff, da Santa Lola. Ah, essa camisa aqui é em linho, tá? Pra poder terminar essa composição, eu coloquei esse colar. Pra poder trazer aí um pouquinho mais dessa informação criativa. E seguir até nesse padrão, né? Eu tô usando várias formas arredondadas aqui no look. E tô repetindo isso aqui no colar. Nem coloquei muito acessório, não. Porque quando eu vou fazer exame, eu vou bem tranquilinho, sabe? Tem muita make. Só passei um protetor solar. Ah, e é isso. E vamos lá. Conta aí pra mim o que vocês acharam. E nos vemos no próximo dia. Mais um dia. E vamos de mais um lookinho. Bom, gente. Hoje tá um pouquinho mais frio. Então, eu coloquei essa calça. É uma calça em couro. Eu gosto muito dessa calça, porque ela tem uma pegada bastante sexy. E completei o estilo sexy com um saltinho. Só que é um saltinho mais básico. Então, eu consigo sair com ele pra poder resolver problemas, sabe? Acho ele bem lindão. Aqui, essa calça, ela é super cintura alta. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui essa blusa branca de manguinha bufante. Maravilhosa. Eu amo uma manga bufante, né, gente? Vocês estão reparando que eu tô meio rouca? Fiquei resfriada. Essa blusa, ela é maravilhosa. Eu comprei lá na Renner. E eu gosto muito dos detalhes dela, né? Aqui eu vou até destrocar o meu smartwatch. Geralmente, quando eu tô, assim, mais arrumadinha, eu não uso tanto esse relógio mais esporte, não. Mas não faz mal. Também não destoa tanto aqui nesse look, tá? Falando um pouquinho mais sobre essa blusa. Ela é uma blusa que muitas vezes eu uso pra trabalhar. Porque ela passa uma delicadeza, né? Muito grande. E você fica bem arrumadinha com ela. O tecido dela é nesse lese. Muito linda essa manga bufante dela, ó. Bem bufantezona. Só que como essa calça, ela é muito cintura alta, né? Cintura super alta. Eu acrescentei aqui um cintinho off-light. Num tom bem próximo ao tom da blusa. Então, isso aumenta um pouquinho a extensão da minha parte superior do tronco. Entendeu? Esse é um super truque de styling. Pra quando você repara que existe um certo desequilíbrio entre as suas partes de cima e de baixo na silhueta, tá? Isso a gente vê tudo na consultoria de imagem e estilo. Dentro da parte de harmonização de silhueta. E aí, o que vocês acharam? Ainda pra acompanhar essa coisa um pouco mais sexy, eu coloquei essa bolsa aqui, uma tela C. Pra fazer ali uma conexão com o saltinho, né? Então, eu tenho esses dois pontos aí de contraste bem bacanas no look. Conta pra mim o que vocês acharam do look, se vocês usariam. Foi uma forma bem interessante de fazer um look sexy, né? Mas delicado ao mesmo tempo. Eu amo! E vamos! Vamos nós de mais um lookinho. A gente já tá de saída. E temos que começar a comprar algumas coisas pra reforma que a gente vai começar a fazer aqui no apartamento. Inclusive, eu vou gravar vlog, tá? Dessas atualizações, o que a gente tá fazendo. Essa semana vai ser uma semana cheia, inclusive, com essa questão de casa. Bom, mas voltando a falar do look. Hoje eu tô com uma inspiração um pouquinho mais pro sexy romântico, né? Então, eu coloquei essa saia mídia em toar. Eu amo essa saia. Já fiz vários looks com ela. Não sei nem se já tem outro look aqui com ela. Mas, realmente, isso é zero problemática, tá? Em relação a essa coisa de repetir roupa. Eu acho mesmo que a gente tem mais a que repetir. Porque roupa a gente compra pra usar, não é mesmo? Não é pra usar uma vez só, guardar, nunca mais, já dá. Não, a gente tem que comprar pra usar muito. E essa daqui é uma saia envelope. Ela tem, ó, uma pequena fenda. Forma-se uma pequena fenda aqui na parte da frente. Ela fica tão gracinha. Eu acho ela muito linda. Só que pra poder quebrar um pouco esse romance, porque eu não tô essa vibe tão romantiquinha assim, eu joguei aqui um top, né? E uma jaqueta de couro. Por quê? A jaqueta de couro já traz esse peso necessário pra essa minha vibe de hoje, tá? De acessório. Eu coloquei ali um brinco que ele é bem mais criativo. Então ele também já traz uma pegada mais divertida pra um look que tá muito escuro, né? Ele dá uma quebradinha. Vocês estão conseguindo perceber? E aqui na parte dos pés eu também mantive essa coisa da pegada mais forte, né? Então é um sapato que ele é mais bruto. Ele tem um tratorado ali no salto. Faz até um tempinho que eu não usava ele. Mas eu adoro, adoro, adoro ele. Ele é bem meu estilo, bem minha cara mesmo. Ele tem uma pegada um pouquinho dramática, sabe? Então amo. E aí, amores? O que vocês acharam desse lookinho de hoje? E aí eu posso usar, né? Sem a jaqueta. Se a gente for jantar em algum lugar e tiver meio calor, né? Eu tiro. Ou então eu coloco a minha jaqueta. Deixei pra mim se vocês usariam, qual a nota que vocês dão pra esse look. E nos vemos no próximo dia. Próximo lookinho. Gente, hoje a minha inspiração tava um pouco mais pro criativo. E aí eu fiz uma mescla aqui bem interessante. Que de vez em quando eu faço, né? Que é misturar o casual com criativo e sexy. Então eu peguei essa calça clochar. Essa é uma calça da Renner, tá? Ela tem essa barra mais levantadinha, tá? Eu acho diferente dos outros estilos de calça que eu tenho. Normalmente eu não uso tanto esse modelo. Também dá uma variada, né? Na aparência dos meus looks. Além da cor também, que é bem bonita, bem criativona, bem saturada e tudo mais. Hoje tá um pouquinho frio. Então eu coloquei uma blusinha de malha. Essa blusa é da Shein, tá? Inclusive ela já tem até um bom tempo. E ela continua bem gracinha. Tô aqui com o meu relógio. Que é o Num Rose Gold. Faz uma coordenação de cores super bacana, né? Com o tom de laranja da calça. Caso eu fique com frio ainda, eu tô levando essa jaqueta. Que é uma jaqueta Destroyed. Então aqui a gente também tem um estilo mais dramático, né? Por conta do Destroyed da jaqueta. E nos pés, ó. Eu coloquei essa sandália. Ela é uma sandália em tiros. Um pouquinho parecida com a última que eu usei, né? Só que a diferença é que ela mostra um pouquinho mais do peito do pé. Como eu tô com uma calça que é um pouquinho mais curta no barrado. Eu gosto de exibir mais o pé. Pra ela não me achatar tanto, entendeu? Essa calça, ela já dá naturalmente uma sensação de que as minhas pernas estão um pouquinho mais encurtadas. Então quando eu pego e exponho um pouquinho mais o pé ali, eu tô mostrando que tem mais perna pra além do barrado da calça, entendeu? Então isso dá uma equilibradinha de silhueta. Eu gosto bastante dessa sandália, mas não sei por que eu não uso ela tanto. Mas ela é bem, ó, bem gracinha. E eu tenho gostado muito de usar o esmalte mais escuro. Fica uma pegada assim mais sexy, né? Amo muito. E pra completar esse lucão, tô colocando aqui uma biju. Eu comprei na Fina Severina. Não sei se essa loja tem no Brasil todo. Mas aqui no Rio de Janeiro, ela é até bem famosa. E ela tem umas coisas bem criativonas. Esse é um brinco de acrílico maravilhoso. Eu adoro, adoro ele. Ele não tá na minha cartela de cores. Mas aí que tá o pulo do gato, né? Da gente saber equilibrar bem os tons nas outras coisas. Então a minha maquiagem não tá de acordo com a cartela de cores. Tem a cor de cabelo e por aí vai, né? Então, amei o lookinho. Me conta aí o que vocês acharam. Se vocês usariam. E nos vemos no próximo look. Vamos de último look da semana? Gente, tô indo agora no aniversário de uma amiga. Eu escolhi esse look aqui, que vai ser na praia. Na verdade, vai ser num quiosquezinho. Então, as minhas inspirações foram. Explorar um pouco mais aqui o meu estilo criativo. E também uma pitadazinha de estilo sexy. Esse estilo criativo é sempre pra poder me comunicar de uma forma mais divertida com as minhas amigas. Eu geralmente gosto muito. E pra isso, eu escolhi aqui uma calça, ó. Que essa calça eu já usei essa semana, inclusive, né? Eu sou dessas pessoas, gente. Que eu monto muito look com as mesmas peças, sim. Porque eu acho que é isso que é a gente ter um armário inteligente, de fato, tá? Aqui eu coloquei uma calça bag. É uma calça em sarja. Eu gosto muito dessa cor dela. Uma cor quente. Bem bonita. E nos pés eu tô aqui, ó, com uma rasteirinha. Porque, na verdade, eu vou ficar na areia, né? Então, se eu vou ficar na areia, eu tenho que ficar descalça de uma forma bem prática e rápida. E aí, pra compor o resto desse look, eu coloquei aqui uma tiganinha. E joguei também uma terceira peça pra trazer aí mais interessância pra esse look. E aqui, na verdade, eu acabei fazendo uma combinação de cores. Desse tonzinho de laranja do Animal Print da minha blusa. Que é um laranja bem clarinho com um pouco da tonalidade da calça. Também completei o look, ó, com alguns acessórios prateados. Que eu tenho gostado bastante de usar. Então, coloquei aqui essa pulseirinha. Esse anel bem criativão, né? Bem pá. Até um pouco mais dramático. E coloquei um outro aqui também, na outra mão. Que eu adoro anel preto. E acrescentei também essa rogola. Conta aí pra mim o que vocês acharam do look. Ah, e a minha bolsinha branca, né? Porque sempre que eu vou sair assim com amigas e tudo mais, eu acabo escolhendo uma bolsa de pequena pra média. Pra ficar mais confortável. Conta aí pra mim se vocês usariam. Toda vez que eu vou encontrar com amigas, eu tenho muito em mente que eu quero estar me sentindo bonita. Mas que eu quero principalmente estar me sentindo confortável. Pra poder curtir esse momento, né? Em grupo. E que seja um momento de memórias, um momento gostoso. Então, pra isso, eu gosto bastante de explorar esses estilos que eu conversei com vocês. E também estar bem confortável. Conta pra mim se vocês usariam também esse look. Se tem a ver com o estilo pessoal de vocês. E nos vemos na nossa próxima uma semana de looks. Eu já tava com saudade de gravar isso aqui pra vocês. Se você gostou, deixa aqui embaixo. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Pra não perder as próximas novidades. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.